Uma noite muito especial para os tais metaleiros. A primeira apresentação de Oz Osborne, no Rock in Rio. Tudo começa com uma estranha música. E no meio das trevas, uma pobre Oz Osborne comanda o trânsito coletivo. Esta música é Iron Man, Homem de Ferro, o hino dos metaleiros do mundo inteiro. Esta vez, Oz Osborne não trouxe os famosos morcegos. A reputada aos 36 anos, pode provocar mais uma vez que é um grande sacerdote do heavy metal. O primeiro com todo mundo a tirar da garganta o som das trevas.